E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, temos aqui mais um episódio de Ben 10 Alien Force. É a gameplay aqui desse grande jogo, né? E estamos aqui na fase do Kevin, né? Então vamos lá galera, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Que agora não é mais Ben Tenson, agora é Kevin Levin, né? Legal, né? Jogar aqui com o Kevin. Que o Kevin galera, pra mim ele foi um dos melhores vilãs do clássico, né? Tipo, ele é aquele tipo de vilão que não aparece muito, mas que não aparece com ele nem, né? Tipo, o primeiro episódio que ele apareceu foi muito top, né? Que foi praticamente o episódio mais massa da primeira temporada, né? Que a gente vê lá, que ele era um garoto tipo abandonado, né? E tudo, ele dava aí nas ruas. E ele era que nem o Ben, né? Tinha poderes. Só que os poderes dele eram diferentes, ele podia absorver, né? E tal. Só que quando ele descobre o Omnitrix, ele fica obcecado pelo Omnitrix, né? Aí se torna do mal, né? Ele vai contra o Ben, né? Que o Ben, ele tem o altruísmo, né? Já o Kevin não, ele queria, porque ele queria matar os caras lá só pra pegar o dinheiro, né? Não tava nem aí. Aí ele se tornou um dos maiores vilões do Kevin, né? Os maiores vilões do Ben e tal. Tive até aquela forma, né? A absorção dos 10 aliens do Ben, né? Que se tornou um Kevin 11. E falando nas mutações do Kevin, a pergunta do dia é essa. Qual a melhor mutação do Kevin, na opinião de vocês? Bom, galera, já vou dizer aqui, né? Que a forma mais poderosa, né? Do Kevin é o Ben Supremo, viu? E o Ben Supremo... Errou! Ai, que burro! Dá zero pra ele! O Ben Supremo... Meu Deus! O Ben Supremo não, galera. Desculpa. É o Kevin Supremo. Desculpa, galera. Vou dizer aqui. É porque eu tava concentrado na luta. É, lutando aqui contra o Forever Knight, né? Mas, pois é, galera. A forma mais poderosa do Kevin é o Kevin Supremo, né? A gente vê aí que ele... Aquele doido ali absorveu tanto da cor. Absorveu o humano, né? Porque o Ben... Ele não tem, né? No Nutrix ainda, né? A gente não viu ele se transformando em um Anodita, né? Muita gente diz que é impulsivo, né? Porque o Anodita não tem DNA, mas... Não tem isso, não, galera. É, o Anodita tem sim DNA, tanto que... Como é que a Verdona, ela... Tipo, ela se casou com o Vô Max e... Deu luz, né? A filhos. E os filhos desses... Seus filhos, né? Uma teve... Herdou grande parte dos poderes Anoditas, né? E o outro, o Ben, ele herdou uma certa porcentagem também de Anoditas. Tanto que o Ben Supremo, ele tem, né? Essa... Essa maior... Esse maior controle, né? Dos poderes de Anoditas e tal, né? Então não faz sentido as Anoditas não ter DNA, né? É... Daí, né? O Kevin Supremo, ele já absorveu tanta coisa. Absorveu o Alien Supremo e tal. E assim... Eu não posso afirmar com toda certeza, né? Que ele é o Kevin mais poderoso. Porque tem o Kevin de Omni-Vest, né? É... E a gente não sabe, né? Totalmente o... O poder, né? Do Kevin de Omni-Vest. Mas assim... Eu acho que por ter a soma Supremo e ter um monte de área envolvida, né? Eu acho que sim, ele é... Sim, o mais poderoso, né? O Kevin Supremo. Acho que ele daria uma coça aí no Kevin 11.000, né? E tal. Então vamos lá, galera. Com essa fase aqui. Fase do Kevin. Kevin lá, gente. Vou pular aqui esse bringuelo. E galera, uma coisa que eu notei nessa fase aqui. O Kevin só absorve essas coisinhas aqui, né? E tal. Por que ele não absorve o chão? Ou absorve a armadura dos Cavaleiros Eternos? Por que ele só absorve essa esbregacinha aqui, hein? É porque também é a lógica do jogo, né? Porque o jogo, ele não segue a lógica original da série, né? E tal. Porque se fosse assim, ó. O Furiagem. O Furiagem, como eu disse no episódio anterior, ele não voa, né? Aí... Se ele voasse, seria tão fácil. Ele só ia passar pelos Cavaleiros Eternos. Não precisava nem lutar. Era só voar e ia passar as coisas. Ia ser tão mais fácil, né? Mas acho que... É assim mesmo, né? Tem que ter graça, né? O jogo. E... O jogo tem mais pontos fortes do que pontos negativos. E esse nem pode ser considerado um ponto negativo, né? Mas... É até legal de se ver. Mas o fato aí do Kevin é ele poder muito bem absorver a armadura desses Cavaleiros Eternos, né? Mas ele só absorve o breguacinha ali. Mas enfim, não tem o que reclamar disso, não. E galera, eu vou dizer uma coisa também aqui sobre essa fase do Kevin. Rapaz, com o Ben eu tava no céu, com o Kevin eu tô no inferno, viu? Porque... Eu vou fazer uma chata, viu? Eu queria saber se vai ter a fase da Gwen, né? Se tiver, vai ser top pessoal, né? Eu acho, né? Porque a Gwen é uma nudita, ela tem todos os poderzões, né? A gente vê aí. Se a Gwen tá muito top, né? Como anodita, como os poderes de anodita, né? Bem mais treinados, diferente do clássico. Mas assim, o clássico ela já tem um certo controle sobre os poderes dela. Mas não era essa escorra toda, né? Que nem tá no Alien Force, né? Ela era totalmente dependente daquele livro de feitiço. No Alien Force a gente vê que ela não é, né? E tal. É, mas muita coisa mudou do clássico pro Alien Force. Por exemplo, as armaduras dos Cavaleiros Eternos, né? Que no clássico era todo aquele negócio medieval e tal, né? E já no clássico, já no Alien Force, a gente vê que é um negócio mais, sei lá, mais paia, né? Mudou um pouco. Mas por que será que ia acontecer isso, hein, galera? Será que foi por influência da modificação aí do Universal dos Sapos Celestiais, hein? Quem sabe, né, que os Sapos Celestiais gostam de ficar modificando a aparência do Universo? Mas eu não sei, né? Não sei o que foi que aconteceu. Porque até em um universo eles fizeram umas coisas mais top, né? Eles colocaram um negócio de feliz e triste, um negócio de armaduras mais topzinha, né? Mas, enfim, né? E uma coisa assim, eu sempre queria saber, que eu acho que nunca vai ser revelado, né? É o rosto do Enoch, né? Por que é que nunca ninguém revelou, nem ao menos falou sobre a verdadeira aparência do Enoch? Por que é que nunca mostrou? Até do Driscoll, né? O Driscoll que era o verdadeiro líder da facção da série original, né? Foi mostrado o rosto dele. É porque o Enoch, né? Não foi assim, que ele foi o primeiro vilão cavaleiro eterno, né? Ele pensava que ele era o líder da facção lá do Skorovic Knights, da saga clássica. Mas na verdade quem era o Driscoll, o saga dele nunca sabe sobre nada, sobre a aparência real do Enoch. Mas será que se fosse revelado, seria alguma coisa importante? A gente não sabe, né? É um dos mistérios aí da saga clássica, né? O saga clássica não, de toda a série do BN10, né? Outros mistérios são como é que o bala de canhão enxerga, né? O bala de canhão enxerga sem... Não tem como ele estar todo tapado pela sua forma de esfera, como é que ele consegue enxergar as coisas naquela forma. Alguns dizem que é por causa daquelas linhas pretas, né? Que possibilita que ele consiga ver... Ou ele tem algum sensor, né? Que vai guiando ele, sei lá. Mas enfim... Ele passou dessa fase... E aí, querido? É uns poucos dois e meia... O cara tem preguiça de jogar... E é um monte de vilão repetido, meu Deus... É, não é mais... Mas de boa, eu não tenho o que reclamar desse jogo, não. Esse jogo é muito bom. Eu gosto muito dele jogar, é um dos melhores. Aí, galera, e... Vocês lembram que eu já falei no primeiro episódio, no segundo, que eu já joguei esse jogo quando eu era criança, né? Bom... Eu joguei até essa fase aqui, tá ligado? Só que eu nunca consegui passar. Eu não sei porquê. Tem que fazer. Eu sei que é dificilzinho, mas... Eu até agora tô tentando imaginar... Por que é que eu não consegui passar? Qual era a minha dificuldade? Eu não me lembro, entendeu? Não consigo me lembrar o que é que eu tinha... Toda dificuldade nesse jogo, mas... Até que agora não tá tendo muita, não, né? Tá até... Interessante esse jogo. Ei, Gwen, você está lendo isso? Ei, ei... Tem que absorver tanto... Não vai virar um homem absorvente. Galera, será que o Kevin, ele é baseado naquele homem absorvente da Marvel? Porque ele tem praticamente o mesmo poder, né? Absorver matéria, aí... O corpo dele é revestido, né? Por... A matéria, ele se transforma praticamente na matéria que ele absorveu, né? E tal. Eu realmente não sei. Mas... Seria interessante se fosse, né? Um referência. Até porque o Bender é cheio de referência a outras mídias, né? A gente vê aí o... O Grave Ataque Supremo é referente... É referente aí a... Nosso Pokémon, né? Tal... E... O Grave Ataque Supremo nem citei, né? Semelhança deles. Mas aí, galera. É isso aí, caras. E aí, meu Deus do céu, é muita coisa que a pessoa tem que fazer, homem. Essa vida... Estudar, estudar, fazer vídeo pra vocês... Tá difícil, tá fácil, não. Domingo aí já é a segunda fase do Enem, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu quero que acabe logo, homem. Se você pudesse viver só de YouTube, isso é tão bom. Isso é tão bom, só... Passar o dia todo só gravando vídeo pra vocês, né? Isso é bom demais, mas... Tem que viver uma vida, né? Tem vida social. Mas tem gente que consegue, né? Tipo, viver só de YouTube mesmo. Tipo, passar o dia todo só gravando vídeo, editando, né? Tipo, tem YouTube aí que... Que faz quatro vídeos por dia, por dia. Com a minha profissão e ainda tem hora marcada, né? Eu nunca consegui fazer hora marcada com vocês. Tipo, a maioria dos meus vídeos é... Hora totalmente aleatória, né? Mas sei lá, eu acho que eu vou tentar seguir um padrão, viu, galera? Só não sei quando, né? E como, mas... Eu tenho que seguir um padrão de alguma forma, né? Que eu acho que... É mais fácil, né? De YouTube notificar vocês certinho, né? Porque atualmente o YouTube não tá notificando muito bem, não, ó. Sei lá, mas tá tendo pouca... Tampou que eu vi meus vídeos. E... É... Desse tempo pra lá não tava assim, tá ligado? Ah, eu tô estranhando. Tô estranhando porque é que tá assim, entendeu? Tá muito estranho isso. Então vamos lá, né? Vamos acabar com esse cavaleiro eterno. Porque aqui é luta, luta, luta. E a gente vence. Vamos terminar essa fase aqui, né? Que já tá dando abuso. Eita fasezinha do meu abuso, viu? Essa época. Sei lá, bicho. Que não é a mesma coisa, não. Com o Ben. O Ben é... Assim, né? Que eu sou o babão do Ben, não. Mas que é mais legal. Ele se transforma, né? E tem várias opções. Vários combos diferentes. O Kevin, né? Os mesmos combos. E, tipo... Não faz diferença, né? O material que ele vai absorver. Essa é a mesma coisa que ele faz. Só muda, né? Que ou é madeira, ou é pedra. Ou é metal, entendeu? Aí eu morro. E morreu. Entendeu? Tem essas coisas. Mas vamos lá, né? Vamos... Ver aqui no que é que vai desse negócio. Uma hora a gente termina, né? Tudo tem seu fim. Esses ninjas eternos. Eu achei eles tão legais. Quando eles aparecem lá no episódio do D-negativo. Eu achei tão legal. É... Quando ele luta contra o glutão, né? Ele usa a shuriken lá. Aí o glutão engola a shuriken, né? Aí taca nele de volta. Eu acho tão legal esses ninjas eternos. Eita, menina. A pessoa acaba com o vilão e aparece mais 100. Você é louco, meu Deus do céu. E, galera. Uma coisa que eu fiquei peidado com o Enem, né? Volto na que é falado. Foi o tema da redação. Acesso. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Meu Deus. Eu esperava caneta azul. E não esperava que caísse esse tema. Tu é doido? Tá um demônio aí. Dominando o nosso mundo, né? E eles vão querer falar de cinema. Cinema, cinema. Assim, eu sei que é uma coisa importante, né? Porque... É... Eu não conseguiria assistir Guerra Infinita, né? Ou qualquer outro filme aí. Coringa, sei lá. Sem cinema, né? Mas mesmo assim, gente. Uma redação, pelo amor de Deus, né? E eu acho que a gente terminou, né? O buzzerzinho aqui do Kevin. Pois é, né? Tô terminando maquiar a fase do Kevin, né? Finalmente. Tá doido pra terminar. Eu vou voltar pra fase do Ben. Bom, então, galera. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Assis os meus favoritos. E ative o sininho aí embaixo pra receber as novas notificações. Então é isso. Falou e tchau. E ative o sininho aí embaixo pra receber as novas notificações.